O que só tem um abraço que eu fornei? Que você é amigo. A ver que se a xoxe Tu me levanta Tu me levanta A ver que se a xoxe Tu me levanta Tu me levanta A ver que se a xoxe Tu me levanta Tu me levanta Ainate de la gana Tu me levanta 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 Cosa Benjane A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.